A partir de agora, a Rádio Record anuncia para o Brasil e o mundo o maior comunicador popular de todos os tempos, com seu carisma e alto astral, aí vem ele para comandar o seu programa. Quem é? É o Zé Pétio. Por alguém? Quem é? É o Zé Pétio. Uma lágrima sentida. Bom dia, bom dia meu irmão, minha irmã, minha irmãzinha, meu irmãozinho, bom dia. Agora no ar, pela Record, até sete horas, programa Zé Pétio. Bom dia, Zé Pétio. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Valeu, valeu. Vamos trabalhar no programa, na sonoplastia, o mestre Ronaldo Barbosa. Valeu. José Américo Produzi, o Zé Pétio vai apresentar a gatuna, né, no telefone e lá na Central Técnica, o Homem do Ovo, o Amauri. Começo, 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 semana, começo, semana. Tem muita música bonita para curtir, muita música bonita para curtir. Em São Paulo são cinco horas, dois minutos, mas cinco e dois e meio. Mestre Barbosa vai movimentar a metrana. Camita e Badui, nos braços da Morena. Os braços da Morena que eu amo, Nos braços da Chiquinha eu sinto bem, nos braços da Morena quase choro. Ela me disse que eu sou um bom rapaz, na mesma hora eu caí nos braços dela, Mulher bonita e cheirosa deste jeito, mora no meu peito e não solto nunca mais. Nos braços da Morena que eu amo, nos braços da Morena que adoro, nos braços da Chiquinha eu sinto bem, nos braços da Morena eu quase choro. Fiquei sabendo que este cara sofre muito, e vi gritando que está muito chonado, e a Chiquinha me abraça e me beija, muito feliz por ter vivido ao meu lado. Olha a hora, 5 e 5! Nos braços da Morena que eu amo, nos braços da Morena que adoro, nos braços da Chiquinha eu sinto bem, nos braços da Morena que adoro, nos braços da Morena quase choro. É 100% esta linda companheira, ainda hoje ela me falou baixinho, não volto nunca mais na capital mineira, eu encontrei quem deu valor em meus galinhos. Chegou a hora, olha a hora, 5 e 6! Fiquem com a gente, fiquem na Record, Santa Chão! Ô gente, mas o que que é isso, meu pai do céu? Vamos levantar, meu velho. Vamos trabalhar, que os filhos estão crescendo e precisa trabalhar mais. Ganhar mais dinheiro pra comprar mais feijão pra turma, ô gente. Vixe! Mas você não quer levantar não, seu cabra da molesta? Então lavai a água, vixe! Ô gente! Eita, mulher da goza! Mulher da goza, eu tenho a pensar na vergonha, vamos. Levantar de começo de semana, meu. Começo de semana. Levantar da cama mais cedo, deitar mais cedo pra levantar mais cedo. Eu como deito cedo, 3 horas eu saio da cama, o Ronaldo Barbosa levanta cedo, a Gatona levanta cedo. Por quê? Porque a gente deita cedo, descansa as horas necessárias, e de manhã a gente levanta com alegria, pra vir aqui e trabalhar e passar essa energia positiva pra vocês, tá bom? Faça isso! Deita cedo, levanta cedo. 5 e 7 em São Paulo, 5 e 7 aqui na capital pólis. Fica aqui muita música pra você curtir. Você pode ligar pra cá, a Neia tá lá nos telefones, 3661-6727, e 3661-6737. Mais uma pra curtir. Ronaldo Barbosa, vai movimentar a vitrola. João Paulo e Daniel, tá faltando amor. Corta mais que uma anapalha, a saudade no meu peito, dói demais, não tem jeito, eu preciso te encontrar. Pra falar do meu desejo, e te dar um novo beijo, já faz tempo que não te vejo, saudade quer me matar. Tá faltando amor na minha vida, Tá faltando você, aqui comigo, vem comigo, tá faltando amor na minha vida, tá faltando você, aqui comigo, vem comigo, vem comigo, tá faltando amor na minha vida, Toda noite é um passe e conta, que você está aqui, não dá mais pra seguir, sem você tudo é castigo. Coração me avisou, que a saudade tá demais, amanhã, vou atrás, quero ver você comigo, tá faltando amor na minha vida, Tá faltando você, aqui comigo, tá faltando amor na minha vida, tá faltando você, aqui comigo, Tá faltando amor na minha vida, Tá faltando você, aqui comigo, Tá faltando amor na minha vida, Tá faltando amor na minha vida, Tá faltando em você Rádio Record A voz de São Paulo E é Fala aí, gente É o tio Zabete A corda Maria bonita Levanta, vai fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está em pé A polícia está trabalhando Nós não podemos reclamar da polícia Nem da civil e nem da militar Porque eles trabalham mesmo Eu venho pra cá de madrugada E eu cruzo com muitas viaturas Da polícia militar, da civil Inclusive já fui parado muitas vezes Que eles querem ver documento Não querem conversa, não querem ver documento Tá tudo certinho, tá liberado E a gente tem mais que agradecer A polícia civil e a polícia militar também Agora em São Paulo São cinco horas, onze minutos e meio Cinco e onze e meio Tá na Record Fica aí, tem alegria pra você Tem música que você gosta Tá bom, tá legal Vamos, Ronaldo, tocar mais uma, vamos? Chico Rei Paraná Tranque a porta e me Beijo Pelo menos nesta festa, assim me entende E coloque-te uma vez E coloque-te uma vez nesta cabeça E o que chorei Se eu devia algum pecado Eu já paguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija A tarde do relógio Cinco e treze e meio Só Deus sabe o que eu sofri O que chorei Se eu derri algum pecado Eu já faquei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Rádio recorde Rádio recorde Eu que loré O novo som do Brasil Rádio recorde Quem é? Calma aí, Jennifer É o seu Zabete Ai, meus amiguinhos do Brasil Não pode matar os passarinhos Nem maltratar os animais Porque eles são da natureza Eles fazem parte Se eles morrerem A gente também vai morrer Porque a gente também é da natureza Não pode Não pode e não tem direito De maltratar nada Nada Tudo que tem vida Quer viver E nós temos que respeitar Tudo que vive Foi deixado por Deus Aquilo que Deus deixou Nós temos que ter respeito E eu falo sempre A pessoa que maltrata um animal Maltrata uma árvore Ela não tem o mínimo respeito Com aquilo que foi deixado por Deus Inclusive ela Gente, em São Paulo Agora são 5 e 16 5 e 16 em São Paulo Tá na Record Tá no programa Zabete Que vai tocar mais música pra você Agora você vai curtir O Teodoro Sampaio Doidão por você Pra ganhar o teu carinho Você não sabe o que eu faço Eu me viro no avesso Saio andando no espaço Te levo até as estrelas Te carregando nos braços Me aqueço no teu calor Não abro mão desse amor Que por nada eu me despaço Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Eu entro no picadeiro Eu faço o chão tremer Gritando pelo seu nome E pra toda a galera E pra toda a galera ver Que um homem apaixonado Quando o homem é pra valer Eu vou botar no espaço E com o dono do pedaço E o troféu dou pra você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou, doidão Por você Já tá na hora? Agora cinco e dezoito Jamais vai fugir de mim Porque ama o que eu faço Quando está junto comigo Eu sou um homem de aço Delira com meu carinho Chora de amor nos meus braços Você será sempre minha A mais linda rainha Dentro do nosso palácio Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Rádio recorde A voz de São Paulo Quem é Olha aí Jennifer É o tio Zabete Ai que moleza Ai que moleza Moleza e moleza É porra vermos o danadeiro Joga água nele Joga mais água Aí acaba molendo Agora são cinco e dezenove e meio Cinco e dezenove e meio É bom demais Trabalho é bom É um provérbio que diz Mãos ocupadas Mente limpa E é uma realidade É trabalhando com dignidade Com serenidade Com respeito Com amor Que nós conquistamos As coisas boas da vida Não precisa ser dono do mundo Não, não Com menos vivemos Nós admiramos Temos um respeito Muito grande Com as pessoas que tem uma ideia Coloca em prática E dá certo Aí gera trabalho Para muita gente Tudo precisa Agora Se a pessoa não consegue Tudo isso Não tem problema Vive-se com menos também Mas com dignidade Com serenidade E não tirar nada de ninguém Nem pensar Em tirar nada de ninguém Que está errado Conquistar as coisas Com o trabalho Com a honradez da gente Aí é bom Aí você fala Nossa Quanta coisa eu conquistei na vida Trabalhei Mas valeu É o caminho certo Tá Pessoal para agora São cinco horas Vinte minutos Cinco e vinte minutos Tem mais música pra curtir Ronaldo Barbosa Movimenta a vitrola Mais uma vez Agora quem vai cantar É o Léo Canhoto E o Gobertinho H e bota Levantei-me um dia bem cedo Pra ver lá na praia Minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Só vi seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita Jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler A onda do mar A carta levou Eu procurei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho A carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés Que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda Ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota Voando baixinho cantando assim Nossa rádio é a sua melhor companhia O novo som do Brasil O novo som do Brasil Rádio redor Zé Beto Zé Beto Eu quero mandar um abraço Pra todo o norte do Brasil Tá bom Eu não posso esquecer de mandar um abraço pro nordeste Eu também quero mandar um abraço pro sul do Brasil E eu não posso esquecer do centro-oeste Quero mandar um abraço também Pra todos os sudestes brasileiros Valeu Você mandou Tá mandado Lógico Vamos que nós vamos Vamos levantando Começando A gente tem que sair da cama mais cedo Aproveitou ontem Aproveitou no sábado Hoje tem que sair da cama A gente tem que sair da cama E a luta Trabalhar Porque as contas vão chegando É IPTU pra pagar Aí tem É Eletro Paulo pra pagar E vem mais continhas Conta de água E é celular E outro telefone É muito difícil Aí a coisa aperta Aí a botina aperta Por isso que eu falo Levanta mais cedo Deita mais cedo Levanta mais cedo Dona de casa Marido Dormindo com o ronco Parece o porco Água nele Joga mais água Agora Olha a hora Olha a hora Agora são Cinco e vinte e quatro São Paulo Cinco e vinte e quatro Tem mais Bústia pra cozida Melhor qualidade Tonico e Tinoco O menino da porteira Toda vez que eu viajava Pela estrada de Orofino Pelo onde eu avistava A figura de um menino Que corria a minha porteira Depois vinha me pedindo Só que eu derrantei seu moço Que é pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava Que a porteira ia fechando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado Foi a vez que eu vai acompanhando Pra aquele sertão afora Meu derrante ia tocando No caminho desta vida Muito espinho Encontrei Mas nem um calor Mais fundo Do que isso Que eu passei Na minha viajinha de volta Qualquer coisa Eu brindei Tendo a porteira Fechada E o menino No abistei Apiei do meu cavalo Um ranchinho Terá chato E uma mulher chorando Quis saber Qual é a razão Foi a ver O meio tarde Veja a cruz Do estradão Quem matou Meu filho Foi um boi Sem coração Cinco e vinte e seis Lá pra banda Deu roxinho Levando O gado Cervagem Quando eu passo Na porteira Até vejo A sua imagem Você é um ranchinho Tão triste Mas parece Uma mensagem Daquele Roço Rodrigueiro Desejando O nego A viagem A cruzinha Do estradão O pensamento Não sai Eu já fiz O julgamento Que eu não Esqueci Jamais Nem que O meu Grave História E eu preciso Ir atrás Nesse Pedaço De chão Perante Eu não Toco Mais Aqui tem mais sucesso Na maior Se ligar na record A melhor record Quem é? Calma aí Jennifer É o tio Zabete 127 agora 127 Manda abraço Para meus amigos Minhas amigas Caminhoneiros Caminhoneiras Cargueteiras Cargueteiros do Brasil É uma classe Que sempre prestigiu A Rádio Record E o Zé Beto também Muito obrigado Minha gente Viu? Grande abraço Para todos vocês E nós estamos aqui Trabalhando Aqui dentro de um estúdio Mas lembrando Na classe Que é super importante O trabalho Que você desenvolve Nesse país Que vocês transportam A riqueza da nação Nós reconhecemos isso E agradecemos Pela audiência Do irmão caminhoneiro A irmã caminhoneira A irmã carreteira E o irmão caqueteiro também Nós estamos aqui Sempre pedindo Que o anjo da guarda Esteja lá de vocês Protegendo Agora tenham cuidado Nas estradas Eu acho válido Você rodar até nove horas da noite E depois não Depois é bom dar uma parada Dar uma descansada E de manhã Você acorda A casa já está ligada Na record E você acompanha O programa Zé Beto E nós lembramos Sempre de vocês Com méritos Tá bom turma? Boa viagem Agora em São Paulo São Cinco e vinte e nove Cinco e vinte e nove Essa música Nós vamos tocar pra vocês Quem vai cantar É o Dino Frank O Mouraí Caboclo na cidade Seu moço Eu já fui roceiro No triângulo mineiro Onde eu tinha Meu ranchinho Eu tinha Uma vida boa Com a Isabel Minha patroa E quatro barrigodinho E quatro barrigodinho Eu tinha dois Pois carreiro Muito porco Um chiqueiro Me diz que não tem Que não tem mesmo raiz Essa tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio E vir morar na cidade Já faz mais de 12 anos Que eu aqui Eu já estou morando Como eu estou arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já não sei o que fazer Estou ficando quase louco É só luxo e vaidade Penso até que a cidade Não é lugar de caboclo Minha filha sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um prato e ludo Que dizia ter de tudo Mas fui ver não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a filha tá abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem sorteira e nem casada Até mesmo a minha velha Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando a sombrancelha Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou a usar pintura Credo em cruz Que coisa feia Forte até Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da palhoça Eu sonho com a minha roça No triângulo lumineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra virurar na cidade Seu moço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Que saudade Que saudade Meu amor Faranjo Não se esqueça Eu nunca vou te esquecer Por favor Diga que sim Eu te adoro Eu não consigo esquecer você Nem um minuto Ouça que eu tenho O que eu vou lhe dizer Quero você Todinha pra mim Quero você Interinha pra mim Quero você Todinha Todinha pra mim Quero você Só pra mim Só pra mim Só pra mim Eita Que jovem Não dá nada Sou Desde a sua forma Agora são Cinco e trinta e três Cinco e trinta e três Você tá na recorta No programa De médico E toca muita música Pra você Vamos ficar juntos Até as sete horas Tá bom E tem mais música Pra curtir E da melhor qualidade O Ronaldo Barbosa Vai movimentar A vitrola Mais uma vez Bruno e Marrone Que pesca Que nada É bom Já paguei quem eu devia Graças a Deus Eu tô sossegado Eu pus um burro na sombra E tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro Comprei cigarro E uma pinga boa Juntei a traia de pesca Vai ser uma festa Lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a barra é boa E bem comportada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo Nessa parada Não ponho a cara pra fora Nem jogo a bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela Que eu vou pescar Que pesca Que pesca que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Na madrugada Ficando louca Que pesca que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Pra cada homem Já paguei quem eu devia Graças a Deus Eu tô sossegado Eu pus um burro na sombra E tô levando E tô levando Até ver o cunhado Enchi o tanque No carro Comprei cingado E uma pinga boa Juntei a traia de pesca Vai ser uma festa Lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a barra é boa E bem comportada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo Nessa parada Não ponho a cara pra fora Nem jogo a bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela Que eu vou pescar Que pesca que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Na madrugada Ficando louca Que pesca que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Pra cada homem Que pesca que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Na madrugada Ficando louca Que pesca que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Vai ter sete Pra cada homem Que pesca que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Na madrugada Ficando louca Que pesca que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Pra cada homem Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Pra cada homem Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Um novo som do Brasil Rádio Do retorno Quem é Calma aí Jânica É o seu Zabete Vamos Vamos turma Vamos Vamos levantando Começa de semana Saindo da cama E a luta A gente trabalha Ah O trabalho é o melhor Que o do mundo Uma ocasião Eu conversava com um coronel Do exército Um cidadão Que eu tenho uma grande Admiração por esse homem E eu comentava com ele Que a lei mais justa Do mundo Chama-se Trabalho Trabalhando Conquistamos as coisas Boas Enquanto a pessoa Está trabalhando Ela está com a mente Concentrada Naquilo que faz E a mente está limpa Mãos ocupadas Mente limpa Então a melhor lei do mundo A mais certa do mundo É trabalhar Com dignidade Com seriedade Com respeito E acima de tudo O amor O respeito e o amor Tá Agora em São Paulo São cinco e trinta e sete e meio Cinco e trinta e sete e meio E vem mais música por aí Agora vamos curtir quem A Zazé de Camargo e Luciano É o amor Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ter Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce Meu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce Amada Minha alegria E é meu consumo e fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o teu apaixonado De alma transparente O louco aluminado Nem consequente O dano complicado Eu não vou negar É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim E faz eu pensar em você Esquecer de mim E faz eu esquecer que a vida certeza pra viver, é o amor, que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você, não vou negar, você é meu doce merda, meu pedacinho de céu, eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, faz que eu te sigo transpor certeza pra viver, eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, nem consequente, um cara complicado de se entender, é o amor, que mexe com minha cabeça e me seja assim, que faz eu pensar em você, esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver, é o amor, que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, há de alguém só, Brasil quem é? Calma aí Jennifer, é o tio Zé Bete! Ela cantou, quando a pessoa acorda de manhã, ouve um canto de galho, passarinhos cantando, lando, bugio de boa, de vaca, bezeguinho, foi um ambiente tão puro, tão salivo, principalmente daquela pessoa que já morou em fazenda, sítio, chácara, levantado de manhã, e tinha esse ambiente tão puro, e hoje a pessoa tá numa cidade grande e fica pensando, meu Deus do tempo, eu era feliz e não sabia, não deixa pra lá, o passado não importa, o que já foi, passou, vamos viver desse minuto pra frente, o que passou, passou, foi embora, é bom recordar, bom demais, temos que ter memória, mas não achar que aquela época era feliz e agora não, sempre é feliz, depende da gente querer ser feliz da nossa mente, entendeu? Fica aqui, fica na recorde, o programa de vez é um programa limpo, um programa que não tem pornografia e não tem baixaria não, aqui tem música bonita você curtir. O Ronaldo Barbosa vai movimentar a vitrola mais uma vez, agora nós vamos curtir quem? O Zé Henrique Gabriel, dona do meu destino. Quando a tarde cai, eu olho na janela, pessoas passando, fico esperando e me vem na lembrança seu último beijo. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu, eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir, tudo Fico triste sem você nesse vazio, eu choro, eu choro, eu choro, eu choro. A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua, alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso eu te espero mais 500 anos, por toda minha vida, você é meu destino, dona, dona do meu destino. Assim vou vivendo, levando na raça, sigo o meu destino. Olhos da...